Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Cardeal Scherer faz uma crítica imensa a uma fala do Lula, que seria sobre o aborto, uma fala infeliz, que o próprio Cardeal disse. E vamos ver qual foi a, digamos que, fala desse presidente petista. O arcerbispo de São Paulo, Donald Scherer, disse que é uma declaração infeliz a fala do pré-candidato à presidência do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, de que como pai é contra o aborto, mas como chefe do Estado ele tem que tratar o assunto como saúde pública, como o aborto fosse algo de saúde pública. Abre aspas. O aborto praticado individualmente ou promovido pelo Estado acaba sempre provocando a supressão de vidas humanas. Isso quem disse foi o Cardeal. Já o ex-presidente, ele tinha dito em uma entrevista na Super 91 FM, o seguinte, abre aspas. Eu, Lula, pai de cinco filhos, sou contra o aborto. E sempre fui. Agora eu, chefe de Estado, preciso tratar o assunto como saúde pública. Pessoalmente, é o meu pensamento. Mas como eu vou tratar isso como chefe de Estado? Ele acha que as pessoas, elas devem recorrer ao aborto, que o aborto é um direito irrevogável, que é algo que está ok se a pessoa quer, sem entender que ali é uma vida. É um absurdo como não somente o Lula, mas como vários políticos pensam desta mesma forma, uma forma pequena, uma forma pequena de se pensar. E, adiante, abre aspas. Muita gente é contra o aborto, mas corre para outros países para fazer escondido. Enquanto isso, mulheres morrem na rua. E isso quem disse foi o Lula. Cabe ao Estado dar a essas pessoas capacidade de tratamento digno, que é o papel do Estado. Que tratamento é esse? Aborto não é tratar nada. É eliminar uma vida. Justamente isso. Eliminar uma vida. Mas vai explicar isso para alguém teimoso, como o dito presidente. Exatamente isso. Eliminar uma vida. Mas há pessoas que acham que isso é ok. Que é um tratamento. Já mesmo o Papa Francisco disse que o aborto é o nazismo de luvas brancas. Não é uma solução de nada, mas sim um problema. O problema dos grandes. E conforme foi o desenrolar da matéria, o pré-candidato disse que não tem medo de pautas polêmicas, como o aborto, cuja legalização é apoiada por apenas 16% dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Instituto Orbis, feita para o site Diário do Poder. Abre aspas. Quando apresentar, vai ser discutido em um fórum adequado, que é o Congresso Nacional. Então, quer dizer que a vida vai ter que ser discutida. É um alástico. E bem foi proferida as palavras do cardeal. Como um Estado, ele vai garantir aos outros isso, eliminar vidas. O aborto é sim eliminar vidas. E o senhor presidente sabe muito bem disso. Se ele se diz, um raciocínio agora rápido, se ele diz que é contra o aborto, logo, ele sabe que o aborto é algo tremendo. É algo, até mesmo na visão dele, errada. Como, sendo o chefe de Estado, ele vai deixar o pensamento dele, o que ele acha errado, para lá, para satisfazer o desejo de algumas pessoas que querem este algo de erro. Que líder de nação é essa? Isso seria um líder realmente de nação? Um líder para a nação tem que ser forte em seu querer, em suas pautas, até mesmo nas suas visões pessoais. O aborto, ele, por 16% das pessoas, até mesmo a pesquisa diz, não é bem visto. Até mesmo pelo próprio Lula. Como deixar as pessoas ter acesso a algo que é totalmente errôneo? Que não é solução a nada? Pois é, é meio contraditório, não? Essa fala do ex-presidente Lula, e que talvez possa ser presidente, pelo que nós vemos de tanta paspalhada que a atual gestação fez. e é complicado. Infelizmente, nosso país anda de mal a pior, ainda mais na educação. As pessoas, os que estão ali, que vão ser eleitos, ou dão, não impõem o seu pensamento. Coisa de impor, não na força, mas com vigor. Se algo vai contra a vida, por que apoiar, por que dar pautas, votações, etc? Por que discutir? O aborto não é discutível. Nós sabemos muito bem disso. Seria válido, ao contratar, como o Papa mesmo disse, contratar um assassino para resolver um problema? O aborto é isso. Você legalizar o assassinato, e contratar alguém para isso, e pagar, né? Então, este aí, é um dos motivos que, todo católico, não pode votar, em políticos que, sejam liberais, com essa questão do aborto. Ponto. Eleger pessoas assim, colocam em risco, propriamente a vida. Devemos votar em pessoas, que defendem a vida. Devemos confiar em pessoas, que defendem a vida. Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo, e se inscreva no canal. Maria sempre.